Se você pudesse me dizer Se você sentasse o que eu... É a Erika que satisfaçou a gente, eu não falo, é meu Claro e escura Boa noite, mãe E aí? Ai, coita, não Larga, larga, prazer Shadown, velho, Shadown Sofia, prazer Jekyll Meu nome é Sofia, com PH Tenho 27 anos Sou do interior da Bahia Tô na piste, tô solteiro Tenho três filhas Eu nunca namorei Já fiquei cinco anos preso Meu sonho sempre foi estar aqui E duas pessoas que eu fui querendo voltar Já tá pensando em votação Já começou hoje, pô Tem uma mulher boa aí pra gente pegar, pô Ela é meio claro e escura E eu quero votar em Marcelo Você tem que mandar uma estatística, pô Pra votar logo na pessoa pra tu não ser votado, pô Quantas pessoas tem no paredão? Nenhuma Mas se você votar na primeira pessoa, você não corre risco de ser votado Eu tô gostando de um cimacu Olha o tamanho dele É Gosto meio de elicate, mas ele tem aquele dente muito grande É muito grande o dente dele Maldito é pra dar Cala a boca, desgraça Amanhã eu vou trabalhar Trabalhar Ai amanhã não trabalha não Você quer dormir, durma O parceiro xodon aqui já tá dormindo já É capaz dele que ganha a prova Porque ele já tá dormindo desde cedo Tchau amiga, eu vou dormir, é idiota Tchau amiga Sim, foi que comer e não lavou o prato Ai foi eu que comer e não lavei não E por que não lavou? Sim, pra que eu vou lavar até em casa? Sim, você não tá em casa, mas tem que lavar Eu já tinha lavado tudo, você vai botar aí depois e não lava? Isso é desgraça aqui, eu não vou lavar em caralho nenhum aí Você vai ter que lavar, que eu não sou eu sou escravo não Que eu acabei de lavar tudo aqui, rapaz Tá sujado, enxagul já foi, morreu pra sujar meu enxagul Mas eu tava pensando, vai comer aqui no prato e lavar de qualquer jeito? Não sabe limpar a boa que comer nem? Mas que nem assim não, eu não tenho crédito e caderno na vocês Coz eu não vou lavar nada aqui não Ai desgraça, se eu pegar a liderança, bote logo você no paredão, eu vou desgraça Você vai botar aí minha volta e você também Ô boa tarde pessoal, gostaram da casa? Sim Que bom que vocês gostaram Hoje tem prova do Lidercepto, pra ele pensar na prova como é que vai ser A prova vai ser feita da seguinte forma Com uma esponja você vai pegar o máximo de água possível E passar essa quantidade de água para outro recipiente A equipe que fazer esse trajeto primeiro será a Lider Ai vocês decidem entre quem vai ficar com o dinheiro e quem vai ficar com a liderança Deu pra entender a prova né? Formem duplas e vamos lá fazer a prova Olha só, e quem fez a prova no menor tempo foi? Lorde boladão e clara escura Ô Lorde, Lorde Vou ser dois pra eu decidir Quem vai ser o Lider e quem vai ficar com o dinheiro E ai quem vai ficar com o dinheiro e quem vai ficar com o prêmio? Eu vim pra cá e eu vim pegar dinheiro agora Eu prefiro o prêmio do que o dinheiro Eu fico com o dinheiro É bom que eu bote silicone Ela vai querer dinheiro, eu quero a liderança Lorde é o novo Lider Todos passaram por favor Aí eu falei pra você vai correndo Porque tu vai ser correndo pronto Eu corri pra gente aí Rapaz Tudo gostoso Ué, como é que é que eu quero? Pula Bom dia, Lorde Vai tomar no cu, rapaz Você esqueceu da briga de ontem? Eu não esqueci não Só porque eu sou o Lider que me dá bom dia Lorde, você como o Lider Quem você indica pro paredão? A pessoa que eu vote agora Fez a prova comigo Mas tinha feito minha 30 comigo Não pode esquecer, né? Vou votar em Grava Escura Isso aí é um falso Fez a prova comigo e tá votando em mim Grava Escura Você já está no paredão Agora vamos lá no confessionário Em quem você vota aí? Por que é? Vou votar em Marcelo, né? Eu não vejo ele fazer nada aqui No café no tarde com ele Ele me desapareceu Eu voto em Alicate Eu voto em Marcelo Vou votar em Marcelo Vou votar em Chagall Eu vou votar no Diogo Eu vou votar em Sofia E com 3 votos, Marcelo, você está no paredão Vambora, afinal, isso aqui é um jogo, pai Junto com Clara Escura Ai, ai, é um falso aí do caralho aí Esse falso é falso Você é falso Que fez a prova comigo e depois botou em mim Me botou no paredão O que tem nessa sua cara cínica é falsidade Isso aí é tudo falsidade aí, ó Falso Você é falso Vai tomar dentro do seu ódio, escraóia Você faz isso com essa mulher, porque tem um bocadinho aqui Mas você é medrozinha É medrozinha, faz isso com a mulher Seu falso Se eu votar aqui, o circo vai pegar fogo aqui dentro É, amigo O circo pegou fogo Vote quem você quer eliminar